MÚSICA 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 é um motivo de terqueira você vai saber que é um bom trabalho também então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e eu vou mostrar uma linha que as coisas estão aqui então esse é o próximo é o próximo é muito lindo e o set também é muito lindo é o lado lado e o lado lado Este é o próximo. Então, há várias categorias de tablicas. Mas se lembrarmos, nós temos 3 R$ de 3. Você lhe disse, 3 R$ de 3. O resto, os maises de tablicas de tablicas estão sendo 2 R$ de 200. Então, a collection é muito boa e a menor range, porque é o mesmo que as manufaço. Você está seguindo com a minha roupa. na região com a região com três, eu quero mostrar mais uma nova parte de uma parte de um aqui, a long face de um coloque, a long face de um coloque aqui é uma parte de um coloque aqui, tem várias outras variaitas, se falar em uma parte de uma loja, são diferentes as coisas em uma loja, elas podem ser diferentes, se você queira conhecer uma coisa, então contacte a gente com a sombra, se você quiser ver com a tela, se você quiser, coloque aqui eu estou mostrando um plano de um coloque, aqui eu estou mostrando a pele de um coloque é uma demanda em hotel industry ou em particular commercial area então, isso é importante em quantidade não é importante em single piece então, é um plain white color tável, eu quero mostrar aqui é um print-ed base você vê que isso é muito bom é um print-ed então, é um muito bom é um print-ed você quer encontrar todos os prints depois, você não vai conseguir um single piece o o o o o o o o o 3 rupiz, yes you already tried. 3 rupiz se hanky meh shurruat hai. Saati meh yeh dekhiye. Yeh aapko agar dark color meh chaheye. Dark meh, plane meh chaheye. Plane meh, iske alawa yeh dekhiye. Like color chaheye, to bhi mil jayega. Yeh kaafi pretty variety hai. Collection bhout sara hai. Uske alawa hum ladies face towel ki baat kare. Yeh dekhiye. Yeh ladies face towel hai. Meh isko open kerti hoon. Yeh dekhiye. Yeh ladies face towel aapko mil raha hai. Isi tarah sari, kurti, lehenga, nai-ti, bacho ke kapdhe, ladies under garment, lehenga. Hore ek chiz hamaari haa par wholesale meh mil raha hai. Tho agar aapko kapdhe ka vya par karna hai. Or online order karna hai. Tho screen pa number hai. Maha par jake call kijiye. Tho yeh ta hamaari aaj ka video on a towel hanky. Jou achha laga hai. Tho please this video ko like kijijay. Share kijay. Or hamaari chanel ko subscribe karna bilkul mat bholiay. Aaj kye liye bas itna hain. Milti mo aap sa nekst video meh taap tak iliye. Namaskar.